Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais uma questão de química. E essa questão faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo todas as questões do livro do Ricardo Feltre. Na verdade, dos livros do Ricardo Feltre. Neste caso aqui, nós ainda estamos no volume 1, no capítulo de número 2, resolvendo a questão de número 22. E essa questão diz o seguinte para a gente, uma cadeira pesa 8,5 kg, qual é a sua massa em gramas? Bom, aqui a gente vai fazer uma conversão de unidades de medida. Então, é interessante que você conheça as relações entre essas unidades. Eu tenho que saber a relação da unidade de quilograma para a unidade de grama, tá? Eu vou colocar aqui uma microtabela para a gente, ó, grama, vou colocar aqui quilograma, vou colocar aqui miligrama. Tá bom, essas três aqui. Se eu quiser converter de miligrama para grama, ó, aqui são as unidades menores aqui embaixo, tá? Menor. E aqui são unidades maiores aqui em cima, tá? Maiores. Se eu quiser converter do menor para o maior aqui, ó, eu tenho que dividir por mil, tá? Ah, se eu tenho, sei lá, mil miligramas, quanto isso é em grama? É uma grama. Por quê? Mil dividido por mil dá 1, ok? Se eu quiser converter de grama para quilograma, eu tenho que dividir por mil. E o caminho contrário é a multiplicação. Se eu quiser converter de quilograma para grama, eu multiplico por mil, tá bom? Se eu quiser converter de grama para miligrama, eu também tenho que multiplicar por mil. Opa, joguei aqui para baixo um pouquinho. Eu acho que eu fiquei meio que sem espaço. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Aí, vai dar agora. Então, multiplicar por mil, ok? Então, vamos pensar aqui agora no seguinte. O que a questão está dizendo para a gente? Uma cadeira pesa 8,5 quilogramas. Vamos tentar aqui utilizar dos nossos dotes artísticos, tá? E uma cadeira, né? Então, eu tenho uma cadeira aqui e essa cadeira, ela pesa 8,5 quilogramas. Então, tá. Ou seja, a massa dela é de 8,5 quilogramas, tá? Massa é igual a 8,5 quilogramas. Mas, quimicamente ou fisicamente, a gente sabe que o certo não é dizer peso, tá, pessoal? O certo é dizer que a massa da cadeira é essa. Mas, a gente entende o que a questão quer dizer. Ela quer falar de massa e não de peso, ok? Então, a massa dela é de 8,5 quilogramas. Qual é a sua massa em gramas? Como que a gente vai fazer? Se eu quero converter da unidade que eu tenho aqui de quilograma para a unidade de grama, é só eu multiplicar por mil. Só isso. Então, você pega esse 8,5 e multiplica ele por mil. Vamos fazer essa continha aqui? Mil vezes 8,5. Tem um modo rápido. Qual que é o modo rápido? Seria você fazer o seguinte, ó. Já vou explicar o modo rápido antes, tá? Tá aqui, não é 8,5 vezes mil? O mil não tem três zeros? Então, você vai pegar a vírgula do 8,5 e vai jogar uma, duas, três casas para a esquerda. Corta a vírgula aqui, tira ela de onde ela estava. Aonde surgiram esses vãozinhos aqui, ó, você vai acrescentar zeros, tá? E aí você pode apagar esse caminho que a vírgula fez aqui, tá? E pode tirar a vírgula. Então, fica aqui 8,5. Mas vamos fazer a nossa continha aqui embaixo para ninguém falar que a gente não fez, né? 5 vezes 0 é igual a quanto? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 vai dar 5. Agora, para o 8. 0, 0, 0, 0, 8. Bom, vamos lá. Eu tenho um número aqui antes da vírgula, né? Não esqueçam disso. Vamos somar aqui esses valores. Vai dar 0, 0, 0, 5 e 8. Eu tinha um número antes da vírgula, então eu pulo a vírgula para cá. 8.500. Mesma resposta que a gente tinha conseguido aqui em cima. Eita, eu deixei a resposta aqui. A resposta não era para ficar aqui, não, né? Vou colocar aqui de novo, ó. 8,5 e a resposta aqui, ó. 8.500, tá bom? Então, a gente matou aqui essa questão. Mas é 8.500 o quê? Quilogramas? Não, a gente converteu. Então, a gente coloca aqui a unidade de gramas. Quando eu tiro esse K aqui, tá? Do quilogramas, a gente tem que multiplicar por 1.000 para tirar esse K dali, ok? Então, deu 8.500 gramas e pronto, ok? A gente terminou a resolução dessa questão de conversão de unidades de medidas. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Bom, se inscrevam também em nosso canal do YouTube, caso vocês ainda não sejam inscritos. É só clicar no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. E depois, se vocês quiserem receber todas as nossas notificações, clicarem no sininho para que vocês recebam, sempre que houverem vídeos novos aqui no canal do Estuda Mais, uma notificação do YouTube avisando. Ó, chegou vídeo novo lá no canal. Se o vídeo for do seu interesse, você vem aqui, assiste, maravilha. Se não for, é só ignorar, beleza? Bom, basicamente é isso, então. Já falei todos os avisos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.